Escoltas militares são indispensáveis para se locomover na cidade de Mutuanga, no leste da República Democrática do Congo. Rebeldes das forças democráticas aliadas mataram quase mil pessoas nessa região no último ano. O Parque Nacional de Virunga é famoso por seus gorilas. Apesar da falta de infraestrutura, um negócio improvável surgiu onde as montanhas Huenzori protegem a fronteira com Ganda, uma fábrica de chocolates. O primeiro grande desafio foi aprender o ofício, que é o chocolate, como fazer chocolate, para depois aprimorar. A Virunga Region Chocolates processa cacau de produtores locais para evitar o contrabando através da fronteira. A empresa tenta mostrar que a vida longe de conflitos é possível. Em menos de um ano, mais de 200 civis foram mortos no raio de 20 quilômetros em torno da fábrica. Diversos agricultores tiveram que abandonar seus campos. Ladrões vêm atrás de fazendeiros e os fazendeiros estão estressados. Existem também soldados que deviam proteger. Mas assim que os fazendeiros deixam o campo, há soldados que roubam os produtos e revendem. Os soldados chegaram em maio depois que o presidente, Félix Tshisekedi, decretou o estado de emergência para conter a onda de violência. Mas as mortes continuam em zonas rurais remotas. Implantamos pequenas unidades em todos os lugares para proteger as pessoas no campo. Isso torna nosso trabalho muito difícil. Muitas pessoas deixam os grandes assentamentos e retornam para o campo. Quando esse povo cruza o caminho dos inimigos, os inimigos não têm escolha a não ser matá-los. A usina hidrelétrica do Parque Virunga, no sopé de Huenzori, começou a operar em 2013. Fornece energia para Mutuanga e pode atrair mais negócios para a região. Desde que a eletricidade chegou a Mutuanga, as pessoas sabem que o óleo de palma é transformado em sabão. Isso já é algo importante. Com a fábrica de chocolates, as pessoas podem ver o cacau ser transformado também. Outras fábricas estão sendo montadas. Isso melhora a economia da região. A fábrica de chocolates tem 10 funcionários em tempo integral, incluindo 4 viúvas de guardas florestais. Agora, a indústria se expande para atender a demanda internacional. O objetivo é multiplicar a produção de chocolates e aliviar as tensões locais.